Salve Maria, querido irmão, querida irmã, bom dia, que o seu dia seja abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Com tanta alegria, começamos agora a nossa novena, Maria Passa na Frente. É um momento forte, especial, aqui na Rede Vida e nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. Este é o segundo dia da nossa novena. Hoje rezaremos para que Maria interceda por nossas conquistas no trabalho. Nosso tema é a busca pela realização profissional. Meus irmãos, vivemos tempos difíceis, sim, e devemos agradecer pelo nosso trabalho. Entretanto, quantas pessoas não têm a oportunidade de um trabalho digno e justo? E também, quantas outras pessoas são exploradas, sem nenhuma humanidade? Nosso mundo, de fato, é injusto. E a justiça pode tardar, mas Deus sempre garantirá, porque o bem vence o mal. Nosso Senhor há de triunfar sobre todas as injustiças. Por isso, também, com fé, pediremos agora. Maria, passa à frente do meu trabalho e me dê um trabalho digno e justo. Se você já trabalha, que Maria lhe conserve. Se você está fora do ambiente de trabalho, que Maria providencie um para você. Juntos, pegando na mão da imagem de Nossa Senhora, começamos esta prece. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa à frente do meu trabalho. Maria, passa à frente do meu ambiente de trabalho. Maria, passa à frente dos meus colegas de trabalho. Maria, passa à frente daqueles com quem trabalho e para quem trabalho. Maria, passa à frente dos meus dons e talentos. Maria, passa à frente da maneira como uso o meu salário. Maria, passa à frente da minha luta por dias melhores. Maria, passa à frente da minha inteligência e da minha vontade. Maria, passa à frente dos meus concursos, testes e entrevistas que fiz e farei. Maria, passa à frente do meu crescimento profissional. Maria, passa à frente quando a inveja e os ciúmes invadirem o meu coração. Maria, passa à frente quando a competição, a vaidade e o orgulho falarem alto. Maria, passa à frente para que eu seja protegido das falsidades e trapaças. Maria, passa à frente para que eu seja guardado das armadilhas e ciladas. Maria, passa à frente para que eu não viva no ócio. Maria, passa à frente do meu descanso e do meu lazer. Maria, passa à frente dos que trabalham para Deus. Maria, passa à frente daqueles que dão trabalho para Deus. Maria, passa à frente para que Deus trabalhe em nós através da nossa vida de oração. Maria, passa à frente das minhas necessidades materiais e espirituais. Doce Mãe, passa na frente. E agora nós vamos rezar juntos assim. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Chegou o momento agora, querido irmão, de alimentar o nosso espírito com a proclamação da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, Todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, Quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, Todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus apela para a consciência. E, de fato, muitas pessoas, neste evangelho, correm o risco de lê-lo interpretando palavra por palavra ao pé da letra. Quando Jesus diz para arrancar um olho ou cortar a mão, jamais Jesus deseja que nós nos mutilemos. Entretanto, o perigo do inferno é real, ele existe. É preciso ler a Sagrada Escritura com a tradição da igreja. Jesus quer, de fato, uma consciência humana para que nós façamos ao próximo aquilo que desejamos para nós. Todo o mandamento se resume no amor. Ora, se eu cometo algum pecado, e, por exemplo, tenho um matrimônio, e não levo a sério com aquilo que eu prometi diante de Deus, perante os homens e perante a minha esposa, se faço isso, estou em pecado. Jesus quer nos alertar, chamar a atenção para o compromisso. E tudo passa pelo amor. Aquilo que eu quero que seja feito para mim, também devo fazer para o meu próximo. Amém. E após este momento especial, eu quero rezar por todas as intenções. Dentre elas, vamos pegar uma intenção para partilhar. Rosilene, de Araguaína, Tocantins, quero pedir para Maria passar na frente da vida do meu filho Tiago para deixar os vícios de bebida e cigarro. Está aqui a intenção. Nós preservamos, inclusive, não falamos nenhum sobrenome, mas Nossa Senhora sabe o que essa mãe precisa. Mãe, passa na frente. Meus irmãos, a programação da Rede Vida, inclusive, tem ajudado a manter a sua fé viva. São missas, terços, programas voltados para toda a família. Quando você se torna sócio-benfeitor do projeto Juntos pela Vida, você nos ajuda a continuar evangelizando. Com a sua contribuição mensal, conseguimos chegar a mais corações em todos os cantos do nosso país. E juntos, salvamos vidas. Levamos a esperança. Fazemos companhia a quem mais precisa. Faça parte da nossa família. Torne-se um sócio-benfeitor fazendo sua doação pelo QR Code que está aparecendo agora na tela. É só apontar a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto, para esse símbolo aqui e clicar no link que vai aparecer na tela do seu celular. Tudo muito rápido e seguro. Sua generosidade terá sempre nossa gratidão, carinho e compromisso de colocar você e sua família em nossas orações. A santa missa diária será na sua intenção. Portanto, faça sua contribuição agora, apontando sua câmera para esse símbolo aqui e venha fazer parte da nossa família. Juntos pela Vida. Meus irmãos, o cântico evangélico do Magnificat é tão bonito, teologicamente repleto de gratidão, de louvor e de humildade. Nossa Senhora, quando visita Santa Isabel, entrou o Magnificat. Esta oração e o Santo Terço são por excelência orações marianas. Por isso, eu convido você agora a pegar o seu Terço, porque após o Magnificat, ofereceremos juntos a primeira Ave Maria do dia. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração e geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Juntos, agora, ofertemos a primeira Ave Maria deste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é meu desejo conceder a você agora a minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da gloriosa e sempre amável Virgem Maria, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, estamos concluindo agora a nossa novena Maria Passa na Frente. Convido você a nos seguir nas redes sociais com os perfis arroba redevida e arroba Padre Lúcio Sesquim. E nesses perfis, escrever nos comentários suas intenções. Que o seu dia seja muito abençoado. Rezaremos o Santo Terço às seis da tarde. Até lá e salve Maria! Legenda Adriana Zanotto